Numa feira de ciências, um estudante utilizará um ioiô para demonstrar o princípio da conservação de energia. Aí são duas etapas. Etapa 1. A explicação de que, à medida que o disco desce, parte da sua energia potencial gravitacional é transformada em energia cinética de translação e energia cinética de rotação. Então, tu vai ver a aula de hoje. A aula de hoje, não sei se tu já assistiu, mas eu vou falar sobre translação e rotação. Translar é mudar de lugar e rotar é girar. Então, o que acontece no ioiô? O disco vai descendo, o ioiô vai descendo e, ao mesmo tempo que ele muda de lugar, ele gira. Então, conforme ele vai descendo, esse disco ganha duas energias. A energia potencial gravitacional se transforma em duas. Uma parte vira energia cinética de translação e a outra parte vira de rotação. Então, essa foi a informação que o Enem te deu. 2. O cálculo da energia cinética de rotação do disco no ponto mais baixo da trajetória, supondo o sistema conservativo. Tá, então o que acontece? Aqui em cima, o que tu tem? Energia potencial gravitacional. Conforme ele desce, o Enem disse que essa energia potencial gravitacional se divide em duas. Uma parte vira cinética de translação e a outra parte cinética de rotação. Mas quando o ioiô para aqui embaixo, acaba a energia cinética de translação, porque ele para de se mexer. Então, aqui embaixo, só sobra a energia cinética de rotação. Por isso que se tu olhar um ioiô, se tu tiver um ioiô, brinca com ele e fica olhando pra te ver. Porque conforme ele vai descendo, a rotação dele é pequena. E conforme ele vai descendo, a rotação vai aumentando, 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 até que quando chega aqui embaixo, ele fica girando bem rápido. Olha os ioiôs lá. A gente atira eles e aí lá no chão eles começam a girar bem rápido, quando eles chegam na parte de baixo. Porque daí toda a potencial gravitacional vira cinética de rotação. Aí o que ele diz? Ao preparar a segunda etapa, ele considera que a aceleração da gravidade é 10, a velocidade linear do centro de massa desprezível. Em seguida, mede a altura do topo do disco em relação ao chão no ponto mais baixo da trajetória. Supondo, obtendo um terço da altura da haste do brinquedo. Então, o que ele diz? Claro, essa informação que ele deu, ele está dizendo que aqui tem um terço. Então, se aqui tem um terço, é claro que aqui tem dois terços. Ele já deixou os dois terços desenhados aqui. As especificações do disco são tamanho 300, largura 100, altura 410. Massa do disco 300 gramas. O resultado do cálculo da etapa 2 em joule é? Então, o que é o cálculo da etapa 2? É a energia cinética de rotação. Tá, mas eu sei que a energia cinética de rotação é igual à energia potencial gravitacional aqui em si. Então, na realidade, o único cálculo que eu tenho que fazer é potencial gravitacional. E aí, claro, vai ter um pega-ratãozinho, né? O que é a energia potencial gravitacional? É a massa vezes a gravidade vezes a altura. Tá, qual é a massa do disco? A massa do disco é 30 gramas. Se ele quer em joules, eu tenho que usar no SI. Então, é 30 sobre 1.000, porque tem que ser em quilogramas. A gravidade vale 10. Tá, e agora qual é a altura? Não adianta tu usar que a altura é H, né? Porque ele não desceu até o H. Ele não desceu até o chão. Ele ficou uma altura que equivale a um terço de H. Então, é como se o chão fosse aqui, né? Ele parou aqui. Então, na realidade, a altura que eu tô aproveitando é esse dois terços aqui de H. E aí, o que que ele diz? Que a altura do brinquedo é de quanto? 410 milímetros, né? A base de metal, ácidos metálicos e barra superior do disco são... O comprimento é 300, a largura e a altura é 410. Então, só que claro, né? 410 milímetros são... Divide por mil, né? São 0,41 metros, né? Então, agora virou uma questão de matemática, né? Então, a altura que ele subiu é 2 terços desse 0,41. Então, fica 2 terços de 0,41. Você tem que tentar no Enem facilitar os cálculos o máximo possível, né? Eu posso cortar esse 30 com esse 3 aqui, que fica 10, né? Aí, eu posso cortar esse 0 com esse 0. Posso cortar esse 0 com esse 0. Aí, fica 2 vezes 0,41 sobre 10. Então, 2 vezes 0,41 é 0,82 dividido por 10. 0,82 dividido por 10 é 0,082. Que dá 8,2 vezes 10⁻², né? Vai dar uma casa, duas casas. Então, 8,2 vezes 10⁻² joules. Então, 3... Tchau. 8,2 vezes 10⁻², né?